Direto ao Ponto Ao ver as imagens da cidade do povo recolhido Os idosos em suas casas Sem manter contato com criança A juventude também colaborando Os bairros, o comércio, quase tudo fechado Isso é sinal de solidariedade O papel solidário capitaneado pela Secretaria de Saúde do município Onde a gente vê engajado todos O Ministério Público, as polícias, a justiça A comunidade, os diversos hospitais De um modo geral, todos irmanados Num multirão de solidariedade Convencendo, educando, movendo E às vezes até conduzindo as pessoas A abraçarem esta campanha A prevenção será sempre a marca De um povo que tem educação Que pensa, que sente Que antecipa os resultados E sofre antecipadamente Com o sofrimento dos outros Que estão mais longe O exemplo da Itália Deve ter motivado muito os brasileiros Para que nos organizemos Nos cuidemos da prevenção Como o caminho mais curto Para evitar um sofrimento maior E eu ainda adiantaria algo mais Além desse esforço grande Que a cidade está fazendo Todo mundo se preocupando com todo mundo Para que o toque de recolher Seja marcado na consciência de cada um Não precisa nem que a polícia Faça esse toque Mas seja nós tocado Pela dor dos outros A gente aprende a viver Vendo os outros a sofrerem também Aparecerem E é importante que o povo Que esteja em casa Além de se recolher Se alimente bem Os alimentos mais simples Que mandam os médicos Os tratamentos na China Que todas as famílias Consumam o que puder De vitamina C Todas as casas não faltem O limão, a laranja, a acerola, a goiaba Tudo que for de alimento Que nós, pobres, tenhamos acesso Que a gente faça Sejamos aquilo que diz Aquele filósofo do século II Na Grécia O homem é aquilo que come Que procuramos consumir O que nos fortalece Que gera imunidade em cada um de nós Para que estejamos sempre forte Para o embate Mais forte do que a morte Para que assim a sociedade Além de estar imunizada Ela esteja na sua mística No seu trabalho de prevenção Um cidadão de pé Digno, bem alimentado Bem preparado e consciente Para dizer não A essa epidemia A essa pandemia Que ameaça o mundo E ameaça a vida Jesus veio para que todos Tenham vida Vida em plenitude Que sejamos todos nós Defensores Dessa vida Educando Preparando Conduzindo todo mundo A essa política Da prevenção Se prevenir Para que o mal Não caia Sobre nós Padre Francivaldo Direto ao ponto Direto ao ponto Lei Eu Rescundo �� Devítrio Entreipes Abbвол Do itetura 速 Eu Veco O HE Estou Obrigado.